Opa, tamo no ar, 11 horas 30 minutos, muito obrigado pela sua companhia. A partir de agora a gente abraça, vem, vem cá, daquele abraço gostoso, carinhoso, vem junto com a gente, porque a notícia está no ar, sexta-feira, 14 de junho de 2024, você tá junto comigo, Sandro Pires, o homem da ripada, mas pode me chamar de amigo também. Bem, estamos juntos com toda a nossa equipe aqui do SBT Interior, trazendo pra você a notícia da nossa região de parte do interior de São Paulo, primeiro impacto interior, tem muita coisa acontecendo e a gente traz aqui pra você os principais fatos. Obrigado a você que tá chegando pro almoço agora, pra você que vai almoçar um pouquinho mais tarde. Já almoçou? Que bom, já tá de barriga cheia, fica tranquilo aí que a gente vai te deixando por dentro da informação. A gente começa falando sobre um homem de 42 anos que foi preso depois de espancar a mulher de 35 anos com uma corrente e pedaços de madeira. O crime foi no bairro Vila Toninho durante esta madrugada. A Larissa Cruz já está ao vivo com a gente, vai trazer mais informações, porque os dois, segundo o que a nossa equipe apurou, são moradores em situação de rua, né? E você vai trazer todos os detalhes. Bom dia, Larissa! Oi, Sandro, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. Olha, exatamente, viu? Os dois são moradores em situação de rua. E segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam um chamado pra atender a uma ocorrência em via pública no bairro Vila Toninho, região norte aqui de Rio Preto, de violência doméstica. Chegando no local, os policiais encontraram a vítima, que é essa mulher aí de 35 anos, caída no chão. Ainda segundo o boletim de ocorrência, ela estava gritando e reclamando muito, com muitas dores. E aí ela disse aos policiais que teria sido agredida pelo companheiro, esse homem aí de 42 anos. E que ele teria realmente usado pedaços de pau também, pedaços de madeira, né? E também uma corrente. Além disso, teria usado também um ferro pra agredi-la. Essa versão foi confirmada por testemunhas, que foram até quem chamou aí os policiais. Essas testemunhas disseram ainda, Sandro, que essa ocorrência aí, né? Essa violência contra a vítima é comum entre eles, que não é a primeira vez que essas testemunhas presenciaram, né? Essas agressões aí. E algumas outras vezes essa mulher também teria ficado machucada. Diante aí da gravidade dos ferimentos da vítima, os policiais chamaram o resgate, que trouxeram essa mulher aqui pra UPA Norte, onde ela permanece internada e não tem previsão de alta, viu, Sandro? O homem fugiu pouco tempo depois de cometer aí essas agressões. Mas os policiais localizaram ele, próximo de onde tudo aconteceu, ainda no bairro Vila Toninho. Quando os policiais encontraram esse homem, né? Questionaram o que teria acontecido. Ele informou que não, negou que teria agredido a mulher. Mas, como tinha aí essas testemunhas e também a versão aí dessa mulher, ele foi levado junto com as testemunhas para a central de flagrantes. Lá, o delegado de plantão decretou aí, né, a prisão em flagrante desse homem. Ele permanece aí à disposição da justiça e, como eu disse, infelizmente, a mulher também permanece aqui na UPA, sem previsão de alta, recebendo aí todo o tratamento médico para se recuperar, Sandro. É, a gente fica na torcida pela recuperação dela, mas uma vítima aí da agressão masculina, né, uma tentativa de feminicídio, porque o sujeito tentou matá-la, né, com o tipo aí de instrumentos que utilizou para agredi-la. A gente sabe que muitos moradores em situação de rua acabam fazendo uso aí de, ou bebida alcoólica, ou outro tipo de entorpecente. A gente não sabe se também teve esse agravante aí, que aí a pessoa sai de si, né, e infelizmente tentou aí matar essa mulher. A gente fica aguardando, torcendo pela recuperação dela e o sujeito pode esquecer lá na cadeia, não precisa liberar, não. Aí é com a justiça, né, o delegado agiu corretamente em decretar a prisão desse sujeito, porque se ele utilizou esses objetos aí para tentar matar a própria companheira, eu imagino que ele pode fazer com outras pessoas. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. Daqui a pouquinho ela volta, porque a notícia está acontecendo ou já aconteceu e a gente mostra para vocês aqui no primeiro impacto interior, na agilidade da informação aqui. A gente não fica enrolando, não, porque a gente sabe que o seu tempo é precioso, você está no horário de almoço aí, deu uma paradinha para ficar escutando aqui, vendo as principais notícias da nossa região, né, aqui um noticiário 100% regional. Uma menina de 15 anos foi vítima de uma tentativa de estupro ontem aqui em São José do Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, a adolescente estava voltando da escola por volta das 11 horas da noite, quando foi seguida pelo suspeito. O homem de 31 anos agarrou a jovem pelo pescoço e os dois continuaram andando. Em frente da casa da vítima, ela gritou e pediu socorro. Com medo, o homem fugiu. Como não foi a primeira vez que o criminoso tentou abordar uma jovem no bairro, populares foram até a casa dele e o agrediram com paus e pedras. O suspeito foi preso em flagrante e disse para a polícia que queria apenas conversar com a menina para pedir o número de WhatsApp dela. Olha só que absurdo! E ainda é cara de pau de falar uma coisa dessa, hein? Bom, com ele foi apreendida uma faca que ele estava usando quando abordou a vítima. É o outro, deixa lá guardadinho. Isso daí não precisa ficar rodando aqui no meio da sociedade bem, não. Imagina só o perigo, o risco que é para uma menina de 15 anos aí voltando sozinha para casa encontrar um doido desse. A sorte que conseguiu se desvencilhar, senão poderia ter acontecido pior, né? E a população já está, ó, já está esgotada, né? Já está esgotada, né? Acaba muitas vezes fazendo, não que a gente aprove, mas acaba fazendo aí justiça com as próprias mãos, né? É de raiva, porque imagina só abordar uma menina e ainda a cara de pau de falar que queria o WhatsApp, pelo amor de Deus. Olha, o corpo de bombeiros foi chamado para atender uma ocorrência de incêndio durante uma confraternização em um sítio no Parque dos Pássaros, em Rio Preto, né? É esta madrugada. Segundo a vítima de 53 anos, ele e outras pessoas estavam reunidos em um barracão da propriedade quando um dos convidados ficou nervoso e atiou fogo no local usando gasolina. O motivo do ato não foi explicado no boletim de ocorrência. Depois de começar o incêndio, o convidado fugiu, né? O fogo foi controlado e a polícia investiga o caso. E olha, uma tragédia famigar em Birigui. Um caso muito triste que realmente aperta o coração. Uma criança de apenas um ano e nove meses morreu depois de ser atropelada pelo pai que fazia uma manobra com o carro dentro da garagem. O Lucas Piccolo chega acompanhando esse caso, traz todos os detalhes para a gente ao vivo aqui na nossa janela da notícia. Lucas, bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Realmente um caso muito triste para toda essa família da cidade de Birigui. A gente tenta imaginar agora como é que está a cabeça dos parentes dessa menina, principalmente do pai, né? Que acabou passando por essa infelicidade. Claro, a criança tinha apenas um ano e nove meses de idade. Não tinha sabedoria de que é um lugar perigoso ali para passar. O pai também não iria imaginar que ela estaria ali naquele momento. Acabou infelizmente sendo aí um acidente fatal. O pai então estava manobrando uma caminhonete da família na garagem da casa que fica dentro de um condomínio fechado na cidade de Birigui e acabou então atropelando a criança. Logo após o acidente, os próprios familiares tentaram ali o serviço de socorro, pegaram a criança, levaram para um hospital particular da cidade de Birigui. Na unidade de saúde, então, foi constatado aí um afundamento no crânio e pouco tempo depois, o próprio hospital também confirmou a morte da menina. Por opção da família, o velório não foi realizado e o corpo da criança de um ano e nove meses de idade foi encaminhado a um instituto médico legal, Sandro. Meu Deus do céu. Fala o que de um caso como esse, né, Lucas? Que sofrimento para toda a família. Que fatalidade. Infelizmente. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. E olha, um vigilante de 30 anos procurou a Polícia Civil de Rio Preto para denunciar um abandono de incapaz. Acontece que o filho dele, de 11 anos, mora com a mãe em Bauru e a criança que estava sozinha em casa ligou para a tia paterna pedindo socorro, pois estava passando mal. A tia prontamente foi ao socorro do sobrinho e o levou ao médico. Ocorre que, ao saber disso, a mãe da criança passou mensagens para o pai afirmando que quando o filho voltasse para casa, ela iria apanhar e seria proibido de usar o celular, como também não faria nenhum acompanhamento médico ao garoto. O pai da criança foi orientado a recolher todas as provas das conversas, ele que reside aqui em São José do Rio Preto, né, e o caso segue em investigação policial. Difícil é isso, né? Colocar o filho aí no meio desse, de repente, uma confusão familiar aí. A criança não tem nada a ver com isso, né, tem que cuidar dela, não pode uma criança de 11 anos ficar em casa sozinha e outra passando mal, né, e ainda proíbe. Poxa vida, não cuida direito e não quer que os outros cuidem. Olha, mais um detento beneficiado pela saidinha temporária. Desta semana, foi flagrado cometendo um crime em Rio Preto. Foi ontem, no início da noite, dentro do coletivo do Circular Santa Luzia, que passava pelo bairro Dom Lafayette. Segundo consta no boetim de ocorrência, o homem chegou sorrateiramente perto do motorista do ônibus e tentou esganá-lo. A vítima pensou que a pessoa estava armada com uma faca ao ser anunciado o assalto. Mesmo assim, conseguiu se desvencilhar. Outros passageiros, percebendo a ação, ajudaram a dominar um homem até a chegada da polícia, que o prendeu e o levou até a delegacia para o seu retorno ao sistema prisional. Nenhum valor em dinheiro ou objeto foi subtraído. Ah lá, eu queria saber, né, o pessoal que defende a lei da saidinha aí temporária, né, o pessoal que libera aí. Como que o sujeito desse, ó, mal saiu? Saiu o que? Que dia que foi? Foi segunda ou terça-feira que o pessoal saiu? Só que em Rio Preto, mais de mil, mil e cem detentos. Olha só! E aí o sujeito já saiu, já vai praticar o roubo. Ô gente, enquanto existir essa lei aí, tem que saber se a pessoa está, né, preparada realmente para vir às ruas. Porque aí a pessoa mata alguém e a gente já teve esse negócio de saídinha aí, da pessoa sair e matar alguém. E aí, como é que fica? Como é que fica essa pessoa de bem que está nas mãos da bandidagem aí? Poxa vida, hein? Difícil, né? Difícil. Ah, não são todos, não são todos que saem, tem aqueles que realmente saem, não, que vão para casa, que obedecem às regras. Mas tem um ou outro ali que toda vez a gente mostra aqui, ó, descumpriu as regras, vai voltar para o regime fechado, né? Poxa, tem que avaliar. E eu não sei se tem sistema de avaliação, cara, você sabe? Avaliação ou não, é pelas regras. Opa, cumpriu aqui as metas, tchau, vai para a rua, vai para a saídinha temporária. Quantas saídinhas temporárias tem? Cinco, cinco no ano. Quantas férias? O senhor, a senhora, você, meu jovem aí, meus amigos aqui, tem. É bom comportamento, né? É bom comportamento e outras regras, mas bom comportamento lá dentro da cadeia. Eu quero ver ele se comportar aqui fora. Ah, pelo amor de Deus, eu estou revoltado. É sexta-feira hoje? Ainda bem, hein? Senão aí ia ter um piripaque aqui. Ó, você que está aí em casa, vamos participar agora? Depois eu coloco a mensagem. Já olhei aqui porque hoje está, né? Eu estou meio virado hoje. Virado no girai. Ó, participe aí. Renatão, não fica com medo de mim não, viu? Estou bem, estou bem. Ó, 17981278656. Manda aí, porque tem tantos casos aí que revolta a gente, né? A gente fica triste, realmente. Olha, revoltado. Ó, você manda a sua mensagem, manda a foto aí. Sextou, gente. Vamos lá, vamos mudar o clima, né? Nos alegrar aí, porque vem o final de semana pela frente. Se você tem denúncia e reclamação também, tudo através do WhatsApp do povo. 11 horas 44 minutos. Nós vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite. Em Rio Preto, as doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá bom? Enquanto isso, acompanha lá nas redes sociais. Estou lá, até já! Estamos de volta com o primeiro Impacto no Ar, 11 horas 48 minutos. Vem junto com a gente nesse comecinho de tarde, né? Finalzinho de manhã, comecinho de tarde desta sexta-feira. O estado de São Paulo ultrapassou a marca de mil mortes por dengue este ano. Das regiões oeste e noroeste paulista, a área de Rio Preto é a que concentra o maior número de óbitos pela doença. A Larissa Cruz está ao vivo e vai falar sobre isso com a gente. Larissa, é com você. Olha, Sandro, os dados são realmente alarmantes e preocupam aí as autoridades. Olha só, em todo o ano passado, então em todo o ano, foram registradas 291 mortes por dengue no estado. E olha só os dados, os números deste ano. Foram 1.099 mortes até agora, então realmente são dados que preocupam aí as autoridades. E nas regiões oeste e noroeste paulista, 24 municípios registraram óbitos aí por conta da doença. E olha só, foi um total de 46 mortes por causa da dengue neste ano. E a preocupação é que nessa época do ano já era para ter diminuído os casos aí confirmados de dengue, né, da doença. Mas por conta do nosso clima, do calor ter aí se estendido um pouco mais neste ano, os casos estão aí, pelo menos aqui em São José do Rio Preto, lineares. Eles não estão diminuindo, o que também é uma preocupação. E a população precisa ficar atenta, como a gente sempre diz, aos cuidados aí para evitar a proliferação do mosquito. Nós conversamos com o Luiz Fêbole, ele é gerente de controle de vetores aqui de Rio Preto. E ele falou justamente sobre esses dados, né, da doença estar aí ainda não ter diminuído nessa época do ano. Vamos ver o que ele disse. Esse ano foi atípico, né, a dengue no país todo. Nesse período do ano já deveria ter tido uma diminuição nos casos, isso não está acontecendo. Até devido a esses criadores permanentes, por isso a gente pede tanto para o morador ficar atento. Porém, os números estão estabilizados. A tendência é de uma queda daqui para frente devido mesmo à falta de chuva e à temperatura mais baixa. Lembrando que a dengue é uma doença que pode matar. Sim, tem acontecido muitas mortes, né, é uma doença grave, retira a pessoa do trabalho, é muito grave para a criança. Então é uma doença muito grave que precisa ser combatida e é fácil ser combatida. A gente pede para o morador fazer a vistoria semanalmente. O ciclo do mosquito é de sete dias. Então não dá para esperar o agente de saúde passar na sua casa. Olha esses recipientes, vasos, ralos e o bebedouro animal. Lembrando que a Secretaria Estadual de Saúde liberou a ampliação da faixa etária para vacinação em cidades e municípios que têm essa vacina próximo do vencimento. Aqui em São José do Rio Preto são mais de 2 mil doses que estão sendo oferecidas para pessoas de 4 a 59 anos. Para se vacinar, basta procurar aí uma unidade de saúde perto de casa ou aí do seu município e ver se essa vacina está disponível. É importante aí se vacinar para ter essa proteção a mais aí contra a dengue. E lembrando também que aqui em São José do Rio Preto, algumas unidades básicas de saúde já não tem mais essa dose da vacina. Então realmente precisa ir a uma unidade de saúde para saber se está disponível, mas está liberada aí por enquanto essa ampliação da faixa etária de 4 a 59 anos. Então se você aí de casa tiver a oportunidade de tomar a vacina, se proteger é uma boa ideia e garantir aí a sua saúde contra essa doença que como a gente sabe, a gente vem batendo aqui, pode até levar à morte, né Sandro? Com certeza. Está na faixa etária aí que está sendo colocado para tomar a vacina, vai lá e tome. E principalmente cuide do seu quintal, cuide aí dentro de casa, evite os criadouros do mosquito da dengue aqui em São José do Rio Preto ou em qualquer outra cidade. É importante fazer a limpeza aí dos terrenos, não deixar materiais jogados ou até mesmo na rua. Tem gente que pega e joga o lixo da janela do carro, aí fica lá na rua um tempo e aí não está chovendo agora. É por isso que as autoridades pensavam que os números iam baixar. Mas, de repente, a pessoa está aguando uma planta, cai um pouquinho d'água e o mosquitinho acha e vai lá. Então, gente, vamos eliminar os criadouros em casa ou nos terrenos para a gente evitar o mal aí que é a dengue e outras doenças. Obrigado, Larissa! E olha, hoje se comemora o Dia Mundial do Doador de Sangue. A data é importante para conscientizar sobre a doação, principalmente agora que os estoques estão cada vez mais baixos. Veja só. A Gabriele começou a trabalhar na área da saúde e veio doar sangue pela primeira vez, mesmo sem saber a quem o gesto dela vai ajudar. Eu vim porque é um ato de amor ao próximo, né? A gente trabalha no hospital, então todos os dias eu vejo necessidade. E você pretende tornar esse ato agora rotineiro, vir várias vezes durante o ano, quantas for permitido? Sim, pretendo continuar vindo sempre, agora que for necessário. O Sérgio também veio ao Hemocentro pela primeira vez para ajudar uma pessoa do trabalho, mas o hábito se tornou parte da rotina anual dele. Desde quando um pai de um amigo meu precisou, aí desde lá para cá faz 8, 10 anos que eu sempre ajudo. Sempre que o Hemocentro também manda mensagem, está precisando, igual o caso de hoje, a gente reuniu uma turma e veio aqui doar para ajudar. A data foi escolhida para homenagear o médico e imunologista austríaco Karl Landsteiner. Ele nasceu no dia 14 de junho de 1868 e descobriu o fator RH e outras diferenças entre os tipos sanguíneos. Hoje, a data serve de estímulo para que cada vez mais pessoas venham doar. O Dia Mundial do Doador de Sangue também serve para conscientizar as pessoas, exatamente na época do ano em que os estoques ficam mais baixos. O frio deixa a situação bastante crítica. Agora, no mês de junho, inclusive, é um mês bem difícil, por estar mais frio, alguns entrando de férias e aí a procura cai muito. Não é à toa que junho é considerado o junho vermelho, é o mês dedicado ao doador de sangue. Além da necessidade de sangue para transfusões, em casos de acidentes, existem muitas pessoas que dependem das bolsas o ano todo. Depende da demanda dos hospitais. Então, um exemplo, há algumas semanas atrás, estávamos com muitos casos de dengue. E aí, pacientes com dengue grave e queda das plaquetas e precisando de transfusão de plaqueta muito, toda semana. É muito comum pacientes oncológicos necessitarem de transfusões. Pacientes que não escolheram ter determinadas doenças e eles precisam ser tratados. Então, a constância e a regularidade na doação de sangue é algo que realmente ajuda demais o hemocentro e aí nos ajuda a ajudar esses pacientes. A ação não demora mais que 15 minutos e uma bolsa pode ser transformada em outros quatro, em outros hemocomponentes, o que ajuda a salvar ainda mais vidas. Por isso, a principal meta é doar, independentemente do que te motive. A gente se sensibiliza, né? Você está ajudando outras pessoas. É muito rápido, muito simples. E você sai daqui satisfeito, né? Que você está podendo ajudar outras pessoas. A pessoa precisa ter entre 16 e 69 anos. Quem tem menos de 18 anos precisa vir com o pai, mãe ou responsável legal. E, após os 60 anos, tem que ter doado pelo menos uma vez na vida. Estar em bom estado de saúde, vir com o documento oficial com foto e pesar mais de 51 quilos. E olha, vamos conscientizar todos aí, né? Importante a doação. E não espere alguém da sua família precisar, algum amigo ou até mesmo você, né? Para depois mudar essa consciência. Não, vamos lá. Agradeça a Deus de você não ter precisado de uma bolsa de sangue e chegar lá e não ter, né? Então, vamos convocar aí os amigos, os colegas de trabalho. Tem muita gente pensando na festinha junina, né? Mas vamos pensar aí que a gente tem que ajudar o nosso próximo. E vamos entrar agora em julho, mês de férias. Muita gente vai viajar, a doação cai também. E é um mês, justamente, que tem vários acidentes, porque aumenta o movimento nas estradas. Então, gente, ó, vamos antecipar aí e colaborar. Sempre a gente está anunciando aqui que está faltando sangue ou o estoque está baixo. Então, os emocentos de toda a nossa região estão necessitados e aguardando a sua doação. Tá bom? Vamos lá, vamos dando sequência aqui com o primeiro impacto interior. Estou recebendo aqui, mais uma vez, meu amigo Márcio Cardoso, da Márcio Cardoso Imóveis, aqui em São José do Rio Preto, trazendo um super empreendimento, o Reserva Imperial, um condomínio de sobrados independentes na cidade de Mirassol, com uma localização privilegiada. É isso, Márcio Cardoso? Isso mesmo. Conforme falamos no programa anterior, saiu duas ainda depois daquele programa, então o pessoal está assistindo, estão ficando contentes. São sobrados de 140 metros quadrados dentro de um condomínio fechado. Entendi. Na melhor região de Mirassol, do lado dos vilagens Damas-Mirassol. Olha só que bacana. Pertinho de São José do Rio Preto mesmo, uma pessoa que quer morar em Mirassol, está pertinho aqui, vem trabalhar e volta em breve. Vai ter acesso ao shopping Iguatemi também e as parcelas a partir de R$ 1.800. E quanto de sinal? 5%. Vai dar em torno de R$ 35 mil, que pode até ser dividido isso aí. Fala com a Márcio Cardoso que eu consigo dividir. Que maravilha. Quantos quartos, só para o pessoal saber? Três dormitórios, sendo três suítes. Que maravilha. Agora a Márcio Cardoso Imóveis não tem só esse empreendimento para vender não. E tem locação também, né? Tenho vários. Tenho vários empreendimentos, inclusive da Impa, tenho vários produtos. Conect está lançando agora um empreendimento de 20 andares em Cantanduva. Vamos ter novidade por aí. Trabalhando com locação. Inclusive esse produto aqui para o investidor, Sandro. Se a pessoa financiar, qualquer aluguel vai pagar o financiamento. E você, está esperando o quê? Entre em contato agora. Qual é o endereço da Márcio Cardoso? Avenida Miguel Dama 1554, em frente ao condomínio Gaivota 1. Agora, tem o QR Code aqui, já aponta a sua camerazinha, faça contato e obtenha mais informações sobre esse e outros empreendimentos. É credibilidade para você, responsabilidade, Márcio Cardoso, que está muito tempo no mercado. E com a marca Márcio Cardoso, né? Com 20 anos de mercado. E para comprar e vender o alugar, a Márcio Cardoso com certeza é o seu lugar. Eu posso passar meu telefone particular também? Lógico. Porque o pessoal me pediu, ó. É 988-10-1000. Não tem como errar, gente. 988-10-1000. E meu pai mandou lembranças para você. Qual o nome dele? Antônio Cardoso. Ô, seu Antônio, um abraço para o senhor. Ele falou, ó. Rapaz, eu, Márcio, te vi lá no teu amigo, né? Que bacana. Com 80 anos, tadinho. Eu estou contente. Ah, que maravilha. Um abraço para o senhor. Márcio Cardoso Imóveis. Obrigado, Márcio. Valeu, Márcio. Um abraço. Vamos marcar e tomar um café com ele. Um dia desses, tá bom? Vamos lá. Você que está aí juntinho com a gente. Tem mensagem agora? Lógico que tem. Felício de Arassatuba. Bom dia, Sandro Pires. Estou na sintonia do programa, que é líder de audiência. Você é muito carismático. Obrigado, Felício. Parabéns. Sucesso. Valeu. Obrigado pelo desejo aí. Que Deus abençoe a todos nós, né? Tendo a benção de Deus, já está bom. Resta a gente corre atrás. Maria Ferreira. Boa tarde, Sandro Pires. Sou de Catiguá. E esta menina, cujo nome é Suelen, está desaparecida. Quem souber onde está a favor de entrar em contato com os familiares, telefone 1799607-7365. Tá aí. Ou então entra em contato aqui com a gente, que a gente repassa o telefone da família. Suelen está desaparecida lá em Catiguá. Tá bom, boa sorte para a família aí. A gente aguarda notícias. Valeu, Maria. Rafaela de Mirandópolis. Eba, começou Sandro Pires. Nós sempre assistimos você. Ô, que maravilha. Um abraço para a família aí. Fiquem com Deus. Obrigado, Rafaela. Quem mais? Silvio de Presidente Prudente. Bom dia, Sandro. Bora doar sangue, um gesto de amor ao próximo que salva vidas. Valeu, Silvião. Olha só, boa doação. Tá sorrindo aí com esse gesto tão bacana aí que motive outras pessoas. Tem mais? Eloá de Aracatuba. Sandro, sou Eloá de Aracatuba. Manda um feliz aniversário para o meu irmão Gustavo, que faz 17 anos no domingo. Opa! Vai ter festa domingo em Aracatuba. Parabéns aí. Tá bom, Gustavo? Daqui a pouquinho tem mais mensagens. Continue mandando, tá bom? Agora, meio-dia, dois minutos em instantes. O paciente acusa a Santa Casa de Birigui de erro médico. O homem foi lá para operar da hemorroida e saiu sem a vesícula. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta. Meio-dia, cinco minutos. Vem junto comigo porque a notícia não para. Tudo que está acontecendo na região que mexe com a nossa rotina, eu apresento para você. Eu sou garçom da notícia. Levo de bandeja, tá bom? Tem que ter lá no cardápio, o prato principal. É o primeiro impacto interior aqui no SBT Interior. Termina hoje a campanha de vacinação contra poliomielite. Em Rio Preto, as doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde. Vamos saber disso? Melissa Alcântara está em uma unidade e traz todas as informações para a gente. Melissa, boa tarde. Oi, Sandro, boa tarde para você, para todo mundo que está assistindo a gente. Olha, as vacinas são destinadas aí a crianças de um a menores de cinco anos. E aqui em Rio Preto, até o momento, foram aplicadas 4.124 doses. O que representa uma cobertura vacinal de apenas 19,33%. Eu digo apenas porque a meta do Ministério da Saúde é de imunizar 95% do público-alvo. Ou seja, aqui em Rio Preto, a gente está bem distante aí dessa realidade. Como você já adiantou, a vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde aqui da cidade. A Secretaria de Saúde fez uma parceria com algumas clínicas particulares. Então, também em algumas clínicas, as pessoas podem levar as crianças para serem imunizadas contra a polio. A orientação é para que todas as crianças dessa faixa etária recebam a dose oral da polio. Mesmo aquelas que já estejam com a carteirinha de vacinação em dia. É importante, não é, levar os pequenos para serem imunizados, para evitar a reintrodução da poliomielite no Brasil. O que foi erradicada aí desde 1990. Um trabalho, uma conquista. Então, que a gente tem que manter essa situação. E para aumentar a cobertura vacinal aí com relação à campanha, a Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto, em parceria com a Secretaria de Educação, está realizando também a vacinação nas escolas municipais. Ou seja, tudo para facilitar a vida dos pais ou responsáveis. Nesse caso, eles têm que dar autorização para que as crianças sejam imunizadas. E lembrando que esta é uma campanha nacional de vacinação. Então, todas as cidades da nossa área de cobertura estão imunizando as crianças dessa idade. Uma informação que acaba de chegar, Sandro, o Ministério da Saúde estuda e prorrogar a campanha de vacinação contra a polio por conta dessa baixa adesão. Então, a Secretaria de Saúde aqui de São José do Rio Preto já informou que aguarda essa decisão do Ministério da Saúde para, então, definir os novos prazos com relação à campanha também aqui na cidade, Sandro. É, é que geralmente é prorrogado. É que o que acontece? Se a gente falar, ó, vai prorrogar, aí a pessoa não vai hoje, não é verdade? É típico do brasileiro, né? Sempre deixar para depois. Só que esse é um compromisso para vacinar a meninada aí, para evitar essa doença, a paralisia infantil. É um compromisso inadiável. É algo que é um compromisso para agora mesmo. Então, não deixa, arruma um tempo aí, um espaço, pede para a avó levar, para a mãe, o pai, né? Pede para o patrão aí, porque a gente tem que preservar e as crianças dependem da gente. Então, leve lá, vacina está disponível, é de graça, tem que vacinar o quanto antes. Mesmo tendo essa prorrogação, não espere terminar o prazo, ah, no último dia, na última hora, não. Vá o quanto antes realmente para o bem das nossas crianças, que são o nosso maior patrimônio. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. Daqui a pouquinho é uma volta, porque a notícia não para aqui na nossa região. Olha, uma pessoa morreu e uma idosa ficou ferida após um incêndio atingir uma casa esta madrugada em Santo Expedito, na região de Presidente Prudente. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas que eram vistas por cima do telhado. Uma pessoa que não teve o nome divulgado morreu no local. Uma idosa de 60 anos foi socorrida com queimaduras e foi levada consciente para o Hospital Regional de Prudente. O estado de saúde dela é considerado grave, porém estável, né? Aí as causas vão ser apuradas, as causas desse incêndio. A gente torce aí pela recuperação dessa idosa e os sentimentos aí, a família pela perda de um ente querido. E olha, a Santa Casa de Birigui está investigando... Segue aqui comigo, Renatão. A Santa Casa de Birigui está investigando o que causou um erro médico durante uma cirurgia. Um paciente foi internado para operar das hemorroidas, mas teve a vesícula retirada. O Lucas Piccolo volta com a gente para falar a respeito desse caso grave, né, Lucas? Como é que foi aí quando o paciente percebeu que ao invés de operar uma coisa, eles tinham retirado um órgão dele? Pois é, Sandro. Um caso curioso, mas também muito grave, que aconteceu aí dentro da Santa Casa de Birigui. Esse paciente é um idoso de 72 anos de idade. Tinha uma cirurgia agendada para a última terça-feira, dia 11 de junho. Realmente esse prazo foi cumprido. Ele passou pelo procedimento na última terça-feira, mas o procedimento era para a retirada da hemorroida. E ele fez a cirurgia de retirada da vesícula. E depois, então, de acordar da anestesia, ele, claro, sentiu uma dor forte na região da barriga. Também percebeu o curativo na região da barriga e perguntou, então, para os médicos cirurgiões o que tinha acontecido. Foi quando, então, ele foi comunicado que, na verdade, ele tinha passado apenas pela cirurgia da vesícula e não pela cirurgia da hemorroida. Os familiares também, claro, entraram em contato com a Santa Casa. O hospital confirmou, realmente, que esse erro aconteceu dentro do centro cirúrgico da unidade de saúde. A direção do hospital também confirmou que já está ali passando por acompanhamento junto com o paciente, está à disposição da família também, que já tem uma avaliação médica agendada para o hospital realmente ficar sabendo se realmente essa cirurgia da vesícula deu tudo certo, se o paciente está se recuperando bem e que, em breve, também, essa cirurgia da hemorroida será remarcada. Também vão apurar o que causou, né? Quando que teve esse erro e que fez com que o homem fosse apurado de outro procedimento que não era o que tinha sido agendado a ele. Ele teve alta ontem, Sandro, na quinta-feira. Agora vai passar aí, ficar um tempinho de molho, passar por esse processo de recuperação da cirurgia da veícula, que não foi o que estava agendado, para depois, então, ele conseguir ser operado da hemorroida. Meu Deus do céu, será que o pessoal não tem prontuário lá, colocado na parede, ó, paciente tal, nome, confirma com ele, agora sim, confirmamos o nome, a cirurgia tal, vamos lá, agora a gente vai operar. Erro grave isso daí, gente, pelo amor de Deus, a gente fica com um erro gravíssimo, imagina só, o pessoal vai lá para operar hemorroida e acaba sem a vesícula, eu quero saber de quem foi o erro, né? Foi um erro muito grave, tem que saber, quem determinou lá, quem errou, qual foi o problema. Mas um erro gravíssimo, né? E tem que ver se não teve uma outra pessoa que, ao invés da vesícula, foi operada da hemorroida, porque a gente já fica com dúvida, né? E, infelizmente, esse daí não é o primeiro caso de erro, assim, de, ah, vai operar uma coisa. Eu já vi casos da pessoa, vai operar o braço direito, opera o esquerdo, né? Já vi um monte de coisas, infelizmente, isso daí acontece. O que não pode acontecer, tem que corrigir, tem que ver, porque essa pessoa aí, se entrar na justiça, pode até requerer a indenização, onde já se viu? Não é, ah, deixa pra lá, já foi agora, não pode ser assim. Tem que ver o que realmente aconteceu, a gente vai ficar de olho acompanhando esse caso, né? E pedindo aí, exigindo as explicações. Muito obrigado, Lucas, pela sua participação, tá bom? Agora um recado, olha só, no Arraia de Ofertas Rondon, seu carrinho sai cheio de economia e qualidade. Ofertas arrasadoras e produtos selecionados. Confira agora mesmo o que os supermercados Rondon prepararam pra você e sua família. Vários setores com preços arrasadores. Vem aproveitar. O Arraiá do Rondon está tudo de bom. Super ofertas imbatíveis pra você encher o carrinho. Não fique de fora dessa festança de descontos. Vem aproveitar o Arraiá de Ofertas Rondon. Gostou das ofertas? Então corra e aproveite essas ofertas incríveis do Arraiá Rondon. Vamos lá com as mensagens? O pessoal fica sempre aguardando, né? Tem rede que já sabe o momento que a gente vai colocar as mensagens. Sabia, Carla? O pessoal fala agora, vai entrar a mensagem. Eloá de Arassatuba. Oi, Sandro. Eloá. Manda um feliz aniversário pro meu irmão Gustavo. Já falei essa mensagem. 17 anos, parabéns. Olha o Robson lá, de Olímpia. Lá no posto. Valeu, Robson. E o meu filho assistindo o seu programa. Grande abraço. Um abraço pra você. Robson, tudo de bom? Qual é o nome? Nessa. Boa tarde, Sandro. Deus abençoe. Manda um abraço pra minha mãe, Maria Aparecida, de Bento de Abreu. E a Fernanda de Fátima. Diga que amo elas, as mulheres incríveis. Valeu. Tá aí a Anessa se declarando pra mamãe. Também a Fernanda. Maravilha. Vamos lá. Próxima. A Fernanda é a mãe dela, é isso? Não sei. Bom, tá valendo aí. É pra toda a família. Carlos. Sandro, sou seu fã, sou de Três Fronteiras. Carlos Eduardo, manda um alô pra minha esposa Amanda. Deus abençoe muito. Valeu, Carlos. Tudo de bom pra vocês aí, de Três Fronteiras. Nisse, boa tarde, amigo. É a Leonisse de Rinópolis. Estou de olho na telinha. Mando um abraço pros meus filhos. Felipe e Carlos. Um abraço pra toda a família aí de Rinópolis. Valeu, Nisse. Obrigado pela companhia, viu? Ó, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações, todas as notícias da nossa região, que é destaque e a gente apresenta aqui pra vocês, tá bom? Em instantes, 4 toneladas de drogas viraram cinzas ontem na região de Presidente Prudente. Faz parte aí de várias apreensões. A justiça, cada vez mais rápido, está autorizando aí a incineração das drogas pra evitar que elas fiquem armazenadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Meio-dia, 16 minutos. Meio-dia, 19 minutos agora. Olha, termina hoje o prazo de inscrições para os estudantes que vão prestar o Enem 2024. A Melissa Alcântara traz essas informações ao vivo pra gente e conta o que o interessado deve fazer, Melissa. Olha, Sandro, quem quiser, então, fazer essa prova do Enem 2024, deve acessar a página do estudante e utilizar o cadastro da conta gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 19 de junho. O INEP vai aplicar as provas nos dias 3 e 10 de novembro, nas 27 unidades federativas. Os pedidos de atendimento especializado e tratamento por nome social também terminam hoje. Lembrando que quem está concluindo o ensino médio em escola pública não paga taxa de inscrição. De acordo com o balanço do Ministério da Educação, praticamente 100% dos concluintes do ensino médio da rede pública em todo o país, já estão inscritos no Enem 2024. O exame, que foi criado em 1998, avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica e também é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Os resultados da avaliação podem ser usados para acesso ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e ao Programa Universidade para Todos. Além disso, são aceitos em instituições privadas e de outros países de língua portuguesa que tenham acordo com o Brasil. Você que ainda não fez a inscrição, corre lá porque o prazo termina em menos de 12 horas. Sandro. Está certo, é oportunidade. E você que está aí na escola Antônio de Barros Serra, né? É isso, olha, a galera entrando ali, meninada entra toda feliz, né? É legal, né? Sinto saudade. Você não sente, Melissa? Época boa, né, Sandro? Época boa. É, eu falei, época boa demais. Você está entrando ali, é uma festa, você revê os amigos, revê os professores, é um ambiente tão gostoso. Manda um abraço aí para o pessoal que está começando agora o período aí da tarde, né? Pessoal de todas as escolas, os professores, os coordenadores ali, diretores, os estudantes também. Hã? O que foi? Não tinha boleto na época. Não tinha boleto, é verdade. Você tinha, na realidade, nessa fase de estudo assim, você pensa, ah, eu quero me formar, quero entrar numa faculdade. Aí depois que você se forma e vai para o mercado de trabalho, tem outros problemas, né? Além dos boletos. Mas valeu, época boa. É sempre gostoso ver as escolas aí. Valeu, obrigado, Melissa. E, ó, 12 horas para se inscrever aí no Enem 2024. Esgotamento físico, mental e emocional provocados pelo estresse crônico no trabalho tem nome. É, burnout, é isso? Burnout. E, infelizmente, infelizmente, é um termo em inglês, né? Termo em inglês, burnout. Infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar em número de casos da doença, ficando atrás apenas do Japão. Por isso, acolher o colaborador da forma mais abrangente possível é hoje tão importante. Veja só. Há 28 anos, a Andréia faz parte do quadro de funcionários do Complexo Funfarm, que reúne o Hospital de Base de Rio Preto, o Hospital da Criança e Maternidade, o Ambulatório Geral de Especialidades, o Hemocentro e o Instituto Lucimontouro. Como em toda a rotina de trabalho, às vezes bate o cansaço, tanto físico quanto mental. Mas, a auxiliar administrativa, igual aos outros 8 mil colaboradores da instituição, recebem um incentivo para cuidar do corpo e da mente. É um privilégio, né? Ter uma academia dentro da instituição, né? Qualquer lugar que tem. E só faz bem, só faz bem. Te dá mais ânimo. E, às vezes, o que eu falei, não dá vontade de você fazer nada, mas você acaba indo na academia, você fica mais animado. Se daí uma coisa acaba levando a outra, você já começa a se preocupar com a alimentação, daí você acaba se preocupando em tomar água. Esse é apenas um, entre os muitos recursos oferecidos pela instituição para minimizar o impacto causado pela rotina de trabalho. Esta outra atividade relembra as brincadeiras da infância. Uma forma de deixar bem longe uma doença que afeta 30% dos trabalhadores brasileiros, o burnout. Você percebe um colaborador mais feliz. Então, não só a parte física como a mental, a gente também tem o nosso bem-estar, que chamamos assim. Esse bem-estar, ele tem psicólogos, psiquiatra, endócrino, médicos clínicos, ginecologistas, para oferecer. Ajuda a ter mais disposição, ter menos dores, ainda mais que em hospital, que a gente pega bastante peso. Trabalha também o psicológico, que também é pesado o ambiente hospitalar. É uma distração, e como trabalho o corpo inteiro, e eu trabalho sentada grande parte do dia, ajuda a não ficar aquela entravadinha, aquela dorzinha. Por fazer movimento repetitivo, a gente já vem exercita bem bacana. Caracterizada pelo esgotamento físico, mental e emocional, provocado pelo estresse crônico no trabalho, o burnout tem afetado a vida profissional de muitas pessoas, deixando o Brasil na segunda colocação no ranking mundial da doença. Apesar dos dados alarmantes, ainda são poucas as empresas que investem no bem-estar do funcionário. Mas quem percebeu que a saúde do colaborador precisa de atenção, já colhe bons resultados. A gente pensa que humanizar com o nosso colaborador, ele vai sentir esse bem-estar, e ele tem todo esse apoio, evitando faltas, desgastes. Então nós percebemos que quando ele se sente acolhido, reconhecido e apoiado dessa forma, ele trabalha melhor, ele vem mais feliz. Eu tenho estado bem ligada no 330, desde que eu comecei a treinar, eu percebi muito isso, não que eu já não fosse um pouco acelerada, e também tem melhorado a qualidade do meu sono, a minha autoestima e todo o restante que vem junto, é um combo. Este cardiologista alerta que a única forma de evitar consequências futuras é não deixar a saúde física e mental sem cuidado. A pessoa tem que ter a consciência de que ela precisa se cuidar. Então, como eu disse, é importante você trabalhar de forma correta, você se dedicar, você vestir a camisa, gostar do que faz, isso é muito importante, a gente tem um papel social no nosso trabalho. Mas, por outro lado, a gente tem que saber o limite, saber ponderar, moderar, saber cuidar da gente, ter um tempo para a gente fazer atividade física, ter uma atividade de lazer, cuidar um pouco da nossa família, também ficar próximo dos filhos, da esposa, do marido. Então, tudo isso é muito importante para a gente. Então, é uma questão de organização, você tem que fazer uma organização do seu tempo. Então, trabalhe de forma correta, mas dedique uma certa parte do seu dia a se cuidar, um pouco para você. É isso aí. E outra coisa, cuidado também com isso daqui, porque muitas vezes você não se desliga, sai do trabalho, mas fica lá nas redes sociais, vendo lá os grupos, você não se desliga. Até antes de ir dormir, você está lá no celular vendo o que está acontecendo e isso daí acaba prejudicando. Reserve um tempo para você, para a sua família, como foi dito aí, para fazer um exercício, para fazer uma coisa que você goste. Nem que você vai pescar, dá uma desestressada. Não espera você ter uma crise de burnout aí e acabar explodindo, jogando tudo pelo alto. Cuidado, porque a coisa está séria realmente. E até as mulheres, eu tenho dó das mulheres que trabalham, porque hoje elas assumem o papel profissional, muitas vezes cuidando da casa e também fazem as ações domésticas, cozinham, cuidem de figo. Olha, é estressante, então tem que pensar tudo nisso, junto aí com a família. Termina amanhã o feirão de negociação de dívidas com a Sabesp. É uma oportunidade do consumidor ter até 100% de descontos nos valores de juros e multas. A Lucélia Zane vai chegar ao vivo agora para conversar com a gente e falar como é que a pessoa faz para participar. Quais são essas dívidas que podem ter aí 100% de desconto nos juros e multas. Lucélia, boa tarde para você. Boa tarde, Sandro. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira. Olha só, quem quiser aproveitar a oportunidade, já pega o celular na mão. Eu sei que você pediu para soltar, mas agora pega um pouquinho porque é importante. Isso porque para negociar, basta acessar qualquer canal de atendimento da Sabesp e agora eu vou falar quais são eles, tá bom? Tem o WhatsApp, que é o 11-3388-8000. Tem o telefone também, que é gratuito, 0800-055-0195. E dá para fazer também pela internet, agenciavirtual.sabesp.com.br. O feirão acertando suas contas com a Sabesp começou em março, mas vai só até amanhã, 15 de junho. Ou seja, o prazo está chegando ao fim, viu? Pelo feirão, é possível aí negociar qualquer tipo de dívida que você tenha, tanto de comércio, quanto de residência ou indústria, que tenha algum tipo de dívida com a Sabesp. Então, esse é o momento. Dá para ter até 100% de desconto, tanto nas multas, quanto nos juros. E pela negociação, você vai lá e escolhe a melhor possibilidade para você, qualquer tipo de parcelamento e dá para pagar até pelo Pix, viu? Na hora de acessar os canais que a gente falou agora, tem que ter alguns documentos em mãos, tá bom? É o RG ou a CNH, além do CPF também, e uma conta de água. Então, já que amanhã é o último dia e a gente quer dormir tranquilo, sem dívida, eu vou repetir para vocês, então, quais são os canais de atendimento, tá? WhatsApp, 11-3388-8000, o telefone 0800-055-0195 e a agência virtual, que é agenciavirtual.sabesp.com.br. Vale a pena aproveitar a oportunidade, porque é só até amanhã. Com certeza, ótima oportunidade, como você disse aí, dormir sem dívida é a melhor coisa que tem, né? Tomara que as pessoas tenham condição realmente de acertar que tá tudo, né? E ainda aproveitar essa campanha. Obrigado, Lucélia! Agora um recadinho especial para você. Ó, tô recebendo o Daniel. Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Boa tarde. Graças a Deus. Atenção! Segunda edição do Feirão Online Únicos. As melhores ofertas para você sair do aluguel. Terrenos a partir de R$56.000,00 à vista ou em 36 vezes sem juros e sem correção. Direto com a Únicos. Casas com desconto de até R$45.000,00 e documentação grátis. E o Daniel Lopes, que é coordenador comercial, tá aqui pra falar um pouco mais sobre esse feirão, né, Daniel? Isso mesmo, Sandro. Você que tá buscando aí fazer a aquisição do seu lote, do seu imóvel pronto, ou pensa em fazer a construção, esse é o momento. Nós viemos o ano passado com o primeiro feirão, que foi um sucesso. Sim. E esse está sendo um sucesso também, né? Então, tem que aproveitar a oportunidade e buscar o seu lote. Nós temos ótimas localizações e não somente o lote, como a casa pronta também. E é o que você falou. Condições especiais de feirão, né? 36 vezes, sem juros e sem correção. Lotes a partir de R$56.000,00. E não somente isso, as casas também do programa Minha Casa Minha Vida, com os descontos até R$45.000,00. Agora, como é que a pessoa faz? Eu tô reafirmando, já tá acontecendo. Sim. Um feirão online, ou seja, você pode aí da sua casa mesmo, acessar. Como é que a pessoa faz? Isso mesmo. Pelo telefone 99609242, ela pode estar acionando, um dos nossos corretores profissionais vão estar dando toda a atenção pra ela. Isso, o telefone tá aparecendo aqui embaixo. E aproveita a oportunidade que amanhã nós faremos um café da manhã no plantão do Vista Norte. Então, convida a todos a estar comparecendo lá pra estar conhecendo todos os nossos produtos. Maravilha, ó. Tem o QR Code aqui, já pega e já acessa aqui com a sua câmera do seu celular ou então o telefone, ó. 17996092042. Acesse o site também, www.feirãounicus.com.br e confira todas as ofertas. Não perca esta oportunidade. Feirão online. Realização Únicos. Valeu, Daniel. Um abraço pra você. Um ótimo final de semana. Bons negócios. Atenção, você que tá aí em casa, você que tá ligadinho com a gente, vai curtir esta sexta-feira, esse final de semana. Ó, tamo de olho. Daiane e Cristina. Sandro, minha princesa Maria Helena. Domingo, faz dois meses. Fica com Deus. Um beijo a todos do SBT. Daiane e Cristina de Olímpia. Alô, Olímpia! Tá no coração do Sandro Pires. Nadir de Votoporanga. Mandando beijos pra netinha. Lara, amo. Ela. Ô, que maravilha, hein, Nadir? Olha que netinha linda. Fofa ela. Próxima. Cidinha Spinelli, de Pindorama. Sandro, assisto seu programa todos os dias. E sigo você no Instagram e no YouTube. Que Deus abençoe você e sua família. Valeu, Cidinha. Pindorama, ligado com a gente. Rose de Aracatuba. Boa tarde, Sandro. Que Deus abençoe nosso dia. Um grande abraço. Rose de Aracatuba. Ó, o pessoal que tá aí em casa e quiser mandar mensagem, através do nosso WhatsApp, que tá aqui. Porque tem gente mandando, através do meu WhatsApp, foto. Aí eu não consigo mostrar aqui. Tem que ser através desse sistema, tá bom? Então, ó, tá aí. 17-981-27-8656. Me mandaram aqui, ó. Daniel, lá de Adamantina, o filho do Jô Lima. Tá fazendo aniversário dois aninhos hoje. Só que eu não consigo mostrar foto. Então, manda através do WhatsApp. Tá bom, meu irmão? Meio-dia, 34 minutos. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro intervalo comercial pra tomar aguinha, porque tem que hidratar, né? Tá, tá, tá feroz o negócio. Alunos de escolas municipais de Rio Preto estão escrevendo cartinhas e fazendo desenhos para as vítimas da tragédia do Sul. Mensagens de amor e solidariedade. Daqui a pouquinho eu volto com esse assunto. Meio-dia, 36 minutos. Estamos de volta com o primeiro impacto interior. Policiais militares encontraram desmanche de motos roubadas e furtadas ontem à tarde em Rio Preto. Essa história começou quando policiais militares estavam fazendo patrulhamento e viram uma moto parada na frente de uma casa. Eles puxaram a placa e descobriram que era produto de roubo. Foi então que eles chamaram a moradora da casa e que disse que tinha comprado a moto por 3.100 reais e indicou onde ela comprou. Os policiais foram até o local e encontraram seis motos, algumas com placas adulteradas. As motos que estavam com a placa verdadeira eram furtadas ou roubadas. Também havia várias peças de motocicletas desmontadas. O dono da casa foi levado para a delegacia. Ele disse que comprou as motos pela internet e não tinha ideia que era um produto de crime. Tanto ele como a mulher que estava com a moto roubada foram ouvidos e liberados. Mas o caso segue sendo investigado. Alguns veículos já foram devolvidos para os donos. Olha só, são motos boas, novas. Como que a pessoa não sabe? No mínimo ela tem que puxar, tem que ter um documento, é um veículo. Puxa o documento, vai no despachante, é dessa forma. Mesmo que comprou de leilão, tem que ter a documentação. Tem que ter. E não é qualquer veículo que pode ser desmontado aí, dessa forma. Não é porque vai desmontar que não precisa ter documento. Não, precisa sim. Até porque o número de motos que são furtadas ou roubadas aí é grande em toda a nossa região. Então tem que ficar de olho. Parabéns à equipe policial aí, viu? Pelo trabalho excelente. Olha, uma mulher furtou um celular depois de pedir ajuda para alimentar o filho menor. O caso aconteceu na Avenida de Maio, Zona Leste de Rio Preto. A vítima, uma comerciante de 37 anos. A mulher estava arrumando umas cadeiras no comércio de móveis quando a pessoa chegou e pediu algum alimento depois de afirmar que está desempregada há dois anos e a família está passando fome. Enquanto a comerciante foi pegar algum alimento, a pessoa disse, ó, não precisa mais não, estou indo embora. E saiu. A comerciante estranhou a atitude dela e sentiu falta de um celular, um iPhone 12. Não estou fazendo propaganda não, só estou colocando aqui para você saber que é um celular caro. E aí o que ela fez? Ela foi atrás da mulher com um amigo. Na abordagem, a mulher tirou o celular da bolsa e a comerciante a dominou até a chegada da polícia. Na delegacia, a mulher de 47 anos, que pediu ajuda lá no comércio, afirmou que teria se arrependido do furto devido aí ao estado de necessidade e estaria voltando para devolver. A polícia investiga o caso. O que você acha? Acredita nela? Sim ou não? Ela estava realmente arrependida? Ia voltar para devolver ou foi conversa fiada só porque a mulher a encontrou? Fica o ponto de interrogação, né? Olha, a segunda fase de um lançamento de mais de 700 casas em Arasatuba deve gerar oportunidade de moradia e emprego para a cidade. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. Acompanhe. O panfleto mostra o recorde alcançado pela construtora. A Pacaembu disponibiliza uma casa a cada 70 minutos em todo o país. E Arasatuba está nessa estatística. Já são três anos de uma parceria que se fortalece ainda mais agora, com mais um lançamento na cidade. O lançamento da Pacaembu faz parte do programa Vida Nova Arasatuba, que é dividido em três fases. A primeira foi lançada no mês de março e disponibilizou 533 casas. Nessa segunda fase, outros 733 imóveis estão sendo lançados. O investimento é de mais de 130 milhões de reais. É um bairro que tem alta suficiência de água, tem esgoto, tem iluminação pública, tem avenida de acesso, tem comércio, tem serviço, tem toda a qualidade de vida que o morador precisa. Tem área de lazer, tem área verde. Então é um projeto completo, né? Não são só as moradias que a gente está falando. As casas serão vendidas para famílias com renda a partir de 1.900 reais. Os descontos chegam a 55 mil reais, vindos do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. O financiamento é feito em conjunto com a Caixa Econômica Federal, com os menores juros do mercado. É uma alegria poder trazer essa união de esforço junto com a Caixa Econômica Federal, que financia até 420 meses, junto com o programa Minha Casa Minha Vida, junto com o poder público municipal, para poder efetivamente levar essa oportunidade para as famílias para pagarem aquilo que é seu e ainda mais barato que o aluguel. A gente vai colocar em pé esse projeto ainda esse ano, entregar as casas até o Natal, para essas primeiras famílias que já adquiriram a sua casa já morar no bairro novo. E com as construções, aumenta também a mão de obra em Araçatuba, o que favorece a economia do município. São duas mil oportunidades de empregos geradas entre vagas formais e informais. Foi articulado junto a Pacaembu que ela pudesse fazer, duplicar ali aquela vicinal que vai para o veleiro, duplicar no perímetro dos seus investimentos. Cada casa construída gera três empregos. Então, além de trazer segurança, trazer oportunidade para os nossos munícipes, também dá oportunidade de emprego, quer dizer, melhora a nossa economia também. Olha, é sensacional, né? É a oportunidade de ter uma casa própria, eu acho que é o sonho da maioria, né? Senão toda a população tem uma casa para construir lá a sua família, constituir, né? Nasce filho, então já vem. Então, é muito importante, principalmente, sair do aluguel, né? Porque aluguel é um dinheiro jogado fora. Deixa eu te dar um recadinho muito especial. Você acha impossível encontrar tempo na sua rotina para buscar a evolução profissional? A Unicesumar traz a oportunidade que você estava esperando. Com uma graduação à distância, você garante qualidade de ensino e flexibilidade para estudar onde estiver no seu tempo. Aponte a câmera para o QR Code e fale com o consultor. Estude por meio de aulas online e ao vivo com o estúdio. App exclusivo, onde você acessa laboratórios virtuais de última geração. Games interativos que proporcionam imersão na prática da profissão. Recursos 3D, realidade aumentada e muito mais. Tudo isso com internet patrocinada. E a Unicesumar ainda conta com cursos de metodologia híbrida, que une a inovação da educação digital e a experiência do presencial em práticas semanais no seu polo. Comece uma graduação EAD a partir de R$ 9,90 no primeiro mês e ganhe até 50% de desconto no curso todo. Conquiste seu futuro, aponte o seu celular para o QR Code que está aqui na tela e fale com o consultor Unicesumar. Secou a boca. Hoje cestou. Tem música aí para sexta-feira, ô DJ Fernando? Fiquei sabendo que o Fernando é pão duro, é verdade isso? É sério? Ele entra na piscina de mão fechada. Fiquei sabendo. Ele tem um canal que passa dicas do pão duro. Legal isso aí. Vou seguir você, viu, Fernandão? Vamos lá. Tem mensagem? Marcelo, presidente prudente. Ele entra na piscina com aquele efervescente, sai do outro lado sequinho. Sexta-feira, abençoada, assistindo o primeiro Impacto Interior com Sandro Pires, Marcelo Medeiros de Presidente Prudente. Valeu, Marcelo. Um abraço para você. Quem mais está com a gente? Ronaldo de Birigui. Olá, meu amigo Sandro, homem da ripada. Amo seu programa. Assisto todos os dias do começo ao fim. Parabéns que Deus te abençoe. Obrigado, Ronaldo. Olha o peixão aqui que ele pegou. Rapaz do céu, hein? Que peixe é esse? Quem conhece peixe é o Bob, né? O Bob que está no comando das... O que você está? No comando o que mesmo, Bob? Comando da nave, né? Comando das câmeras, de tudo aqui. Vamos lá. Próximo. O Bob é pescador, fiquei sabendo. Pelo menos ele gosta de comer o peixe, né? Fiquei sabendo também. Carla Dias de Guararapes queria fazer uma reclamação. Estamos sem ônibus aqui na nossa região. Guararapes até Aracatuba. Estamos sem ônibus. Por favor, precisamos de ajuda urgente. Lavínia, Valparaíso e Bende Abreu. Obrigado. Ô, Carla, nossa equipe vai entrar em contato com você. Pedir. Tá bom, Carla? A Carla vai pegar aqui e passar para a nossa equipe aqui para ver essa situação. Vamos mostrar, tá bom? Vera Lúcia Fante, de Rio Preto. Boa tarde, sou a Vera, motorista de ônibus urbano na Itamaraty. Manda um abraço para o meu esposo. Estou de férias e vejo seu programa todos os dias. Um abraço, Sandro Pires. Meu esposo se chama Nelsinho. Ô, Vera, obrigado pela sua companhia. Curta bem as férias. Um abraço para o esposo também. Valeu? Edneia de Pereira Barreto. Assisto seu programa desde quando você trabalhava em Bauru. Na época morava em Sabino, região de Linz, é verdade. Passava lá. Depois vim para Pereira Barreto. Sempre gostei de assistir o seu programa. Abraço, que Deus te abençoe. Sempre você e sua família. Bom feriado. Feriado? Onde que é o feriado, Carla? Que a gente vai para lá. Hã? É, bom. Fim de semana, você sabe que tem cidade que é feriado aí. Tem alguns feriados aí. Bom, mas está valendo, né? A gente tem que aproveitar mesmo. Se tem feriado, se tem final de semana. Quando tem folga, curta bastante. Um abraço para vocês. E obrigado aí por seguir o Sandro Pires na carreira, ó. Puxou lá do fundo do baú, hein? Meio dia, 48 minutos. Daqui a pouquinho, vai ser realizado amanhã, em Prudente, um mutirão do lixo eletrônico. Uma oportunidade para os moradores fazerem o descarte correto desses materiais. Até já. 10 minutos para uma da tarde nesta sexta-feira. Vamos falar agora sobre incineração de drogas. Cerca de 4 toneladas de drogas viraram cinzas ontem na região de Presidente Prudente. O entorpecente é resultado de diversas ações de repressão ao tráfico realizadas pela Polícia Federal. A incineração foi autorizada pela Justiça e ocorreu na caldeira de uma usina de açúcar e etanol. Entre as drogas incineradas estavam 3 toneladas de maconha e 1 tonelada de cocaína. O processo foi acompanhado por agentes da Vigilância Sanitária. E olha, um homem de 31 anos foi agredido depois de tentar estuprar uma adolescente de 15 anos em São José do Rio Preto. De acordo com o registro policial, a vítima saiu da escola e estava voltando para casa quando foi seguida pelo suspeito, agarrada pelo pescoço. Inclusive, esse assunto a gente trouxe no início do programa aqui, mas é sempre importante a gente destacar. E eu vou trazer novamente a informação para você, porque a adolescente continuou andando até chegar em casa. Quando começou a bater no portão, pedir socorro, o suspeito ficou assustado e fugiu. Mas moradores do bairro desconfiaram de um homem que já tinha tentado estuprar uma outra adolescente e foram até a casa dele. O suspeito foi agredido com pauladas e pedradas. A polícia chegou e levou o homem preso. Ele confirmou que teve contato com a adolescente, mas disse que só queria o WhatsApp dela. Você lembra desse caso? Uma faca que estava com ele foi apreendida. E por que a gente trouxe a notícia de novo? Porque muita gente estava envolvida com outras questões no início do programa, a gente está alertando. Cuidado, você que tem aí adolescente, que vai para a escola, ou as pessoas que trabalham, estão retornando para suas casas, peçam para alguém acompanhá-las e qualquer suspeita, parem num comércio ou liguem para a polícia para denunciar. Porque, olha, o que tem de malandro, o que tem de bandido, o que tem de estuprador safado aí espalhado na rua, não está no gibi. E vamos ver se a justiça mantém esse sujeito aí longe de circulação. E olha, vai ser realizado amanhã, em Prudente, um mutirão de lixo eletrônico. Uma oportunidade para os moradores fazerem o descarte correto desses materiais. Vamos saber mais com o Lucas Piccolo, que está de volta com essas informações? Ô Lucas, o mutirão é só amanhã, mas hoje já está tendo uma ação. Explica para a gente. Dá para dizer que a campanha já começou, Tessandro, hoje os caminhões de lixo, alguns caminhões já estão passando por alguns distritos da cidade de Presidente Prudente, para então já fazerem a coleta desses lixos eletrônicos. Quem puder, então, quem quiser, já fazer esse descarte, já está disponível a partir do dia de hoje. Mas a campanha vai ser lançada oficialmente, realmente, amanhã, sábado, dia 15 de junho, pela Prefeitura de Presidente Prudente. O evento vai ser realizado das 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, na Avenida 14 de Setembro, famoso Parque do Povo. É uma campanha realizada pela Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação, com o apoio de todas as outras secretarias e também das instituições parceiras. Então, realmente, é um evento já tradicional que é realizado na cidade de Presidente Prudente. Além desse ponto aí, principal, no Parque do Povo, outros três locais também já estão definidos como pontos de apoio para essa arrecadação do lixo eletrônico. Esses locais são a Praça do Wi-Fi, do João Domingos Neto, das 9h à 1h da tarde também, e o estacionamento da UBS, da Ana Jacinta, também das 9h à 1h da tarde, e a Praça Seu, no Parque Alvorado, no mesmo horário também, das 9h à 1h da tarde. Fica o convite aqui, então, para toda a população de Presidente Prudente, nesse mutirão aí de arrecadação de lixo eletrônico, pode ser arrecadado, pode ser entregue, né? Esse descarte pode ser feito de celulares, teclado, mouse, computador, pode ser feito também o descarte aí de eletrodomésticos, como micro-ondas, fogão, geladeira, freezer, enfim. Tudo que for de lixo aí, que está acumulando aí na casa das pessoas, pode ser arrecadado aí para essa campanha realizada pela Prefeitura. Sando? Tem gente que pega, eu estou vendo vários produtos aí, que tem gente que coleciona, né? Coleciona, eu já vi. Inclusive, vários youtubers, influencers, eles fazem as lives deles com objetos antigos atrás, mas aí é uma coisa controlada, né? Se você não tem o desejo de colecionar, não jogue em qualquer lugar, dê o descarte correto, é muito importante esse ato, né? Presidente Prudente, realizando essa campanha, esse mutirão aí, mas é importante. Quando não tiver o mutirão, procure aí o município ou a loja que comercializa esse tipo de material para saber onde você descarta corretamente. Não jogue no terreno, em qualquer lugar, nem no lixo comum aí que a gente coloca restos de comida, porque senão aí faz mal para o meio ambiente. Obrigado, Lucas. Eu estava te ouvindo aí, tá bom? Valeu, um abraço, boa tarde para você. Lucas, achou que estava perdido o sinal, mas estava aqui, estava no ar. Olha, em meio ao cenário de desesperança que invadiu dezenas de cidades no Rio Grande do Sul, um gesto simples, mais poderoso, surge como um sopro de esperança. Alunos de escolas municipais de Rio Preto estão escrevendo cartinhas e fazendo desenhos para as vítimas da tragédia lá no Rio Grande do Sul, mensagens de amor e solidariedade que revelam o poder da empatia e do carinho. Assista com a gente. Na sala de aula desta escola municipal em Rio Preto, a lição do dia é escrever uma carta, além das letras, desenhos coloridos e cheios de criatividade. Essa cartinha é para você que precisa de amor. Não fique aflito, tudo passará e você será muito feliz. Cartinhas coloridas e com palavras com sentido muito especial, de levar ânimo e carinho para as crianças que foram atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Escolas municipais de São José do Rio Preto tiveram a iniciativa que envolveu alunos e professores. Todos soltaram a criatividade, muitos corações e palavras carregadas de bons pensamentos. Eu pensei em muito amor, muito carinho, paixão pelo Rio Grande do Sul. E, às vezes, é um sentimento de te rechutar, porque é muita paixão receber essa carta para o Rio Grande do Sul, né? Em ver o que está acontecendo, né? Tem que ter muita felicidade e apoio de nós todos. É importante fazer isso, né? Mandar essa cartinha, né? Sim. Você quer que as pessoas sintam quando receber a sua cartinha lá? Muito amor e carinho, porque quase ninguém sabe como que eles passam lá. Como eu não sou muito fã de desenhar, eu preferi escrever. E o que você escreveu? Eu escrevi... Oi, sei que as coisas não estão muito fáceis por aí, mas quero que saiba que Deus está com você. Nesta escola, as crianças transformam os sentimentos em mensagens de apoio. São mais de 700 estudantes do primeiro ao quinto ano que participam dessa iniciativa tocante. Também foram arrecadados itens alimentares e de higiene pessoal, que já foram enviados ao Sul com apoio da Defesa Civil. A intenção não é só pedagógica, mas o lado humano. Nesse momento, o que eles precisam? Precisam de acolhimento, sentir o amor, né? Sentir que eles não estão sozinhos. As crianças não podem estar lá pessoalmente, mas de alguma maneira elas estão. As crianças têm dúvidas, medos e curiosidades sobre o ocorrido, mas adoraram a ideia de poder colaborar de uma forma diferente. A gente conversou muito abertamente sobre o que eles estavam vendo na televisão e todos esses impactos que esse povo sofreu. E aí, conversando mesmo com eles, numa roda de conversa, falei pessoal, a gente pode fazer a diferença. Você pode falar um pouquinho de você, conta um pouquinho quem é você, né? O que você deseja. Então, tem todo esse processo. E aí, é diferente hoje, né? Por exemplo, de um WhatsApp, que você manda rapidamente e a pessoa já recebe. Então, tem toda essa questão da espera, de chegar no lugar correto e eles vão receber. Então, esse gênero também foi muito interessante trabalhar e resgatar esses conteúdos que são importantes também. Enquanto o Rio Grande do Sul inicia um longo processo de reconstrução, gestos como esse, vindos de pequenos tão distantes geograficamente, mas tão próximos em solidariedade, trazem um respiro de esperança e a certeza de que não estão sozinhos nessa jornada. Eu vejo que vale a pena investir no ser humano. Vale a pena, muito a pena. Não existe um ser humano que a gente possa desclassificar, excluir. Nesse momento, a gente precisa de acolhimento e todo mundo precisa. Olha, parabéns às professoras, as pessoas que tiveram essa ideia. Muito importante, principalmente com essa meninada aí que está em formação de caráter. É importante a gente preparar essa geração aí para o que eles vão encontrar daqui para frente. É muito importante. Isso daí, o que eles estão fazendo, não há dinheiro que pague. Que é o puro desejo das pessoas, porque tem muita gente se mobilizando em levar água, alimentos lá para o sul e também são ações valorosas levar outros benefícios agora para reconstruir as cidades que foram devastadas por conta da enchente. Mas essa ação, essa atitude de escrever cartinha, de ter esse desejo, realmente não há dinheiro que pague. E é importante para as crianças lá do sul que vão receber essas cartas e também para as nossas crianças aqui de São José do Rio Preto. Então, parabéns aí, tá bom? Olha, que felicidade. É realmente, é isso. Cheguei a arrepiar, né? Porque a gente vê que o ser humano vale a pena realmente a gente acreditar, investir. Tem como consertar o mundo, hein? Cheio de tantos problemas, né? Ercília. Bom dia, Sandro. Deus abençoe seu dia. Estamos na audiência Portal da Praia Buritama. Alô, Buritama. Um abraço para vocês. Danieli de Aracatuba. Bom dia, ótimo final de semana. Você, Sandro, sextou. Opa! Ah, com praia. Com praia não importa o dia, né? Pode ser qualquer dia. Valeu, Danieli. Rodrigo César de Adamantina. Minha filha Vanessa hoje está fazendo aniversário. Rodrigo César de Adamantina. Valeu, parabéns pela filhota aí, Rodrigo. Wellington de Turmalina. Bom dia, Sandro. Boa tarde, boa noite. Sextou. Que maravilha, hein? Ó, dá até vontade de chacoalhar, esqueleto. Um e dois. Ah, que bom que você permaneceu com a gente durante a semana. Segunda-feira a gente volta às onze e meia da manhã. Obrigado, ótima tarde, bom final de semana. Saúde e paz para vocês. Sobe o som, DJ. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti